E mudando um pouquinho de assunto, a Agência Humanitária Adventista completou em 2014 30 anos de atuação no serviço aos mais carentes. Instalada no Brasil desde 1984 de norte a sul do país, essa equipe realiza as diferentes ações a fim de melhorar as condições de vida das pessoas. E é para o litoral do Paraná que nós vamos agora para conhecer mais sobre o projeto Irmãos à Obra. Por lá, disposição é o que não falta. Domingo e os primeiros raios de sol começam a brilhar no litoral paranaense. Um cenário que remete descanso? Nada disso. Para esse grupo significa trabalho voluntário. Eles fazem parte da Adra Brasil. A nossa missão de hoje está apenas começando aqui pela Baía de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. Até a Ilha Rasa são mais três horas de viagem a barco. O único objetivo é mostrar de forma prática o amor de Deus e a esperança que Ele tem para cada um de nós. Chegando ao destino, é hora de começar a trabalhar no projeto Irmãos à Obra. O projeto Irmãos à Obra é um projeto que visa cuidar da Ilha Rasa durante um período de dois anos. Não somente de Ilha Rasa, mas em outras três cidades do estado do Paraná. É um projeto que nós contamos com voluntários da igreja e fora dela também, para auxiliar nas necessidades desses ambientes em que precisa alguma realidade ser mudada. Agora dividido em grupos, cada um vai atuar para impactar esta comunidade ribeirinha. O primeiro sai pelas ruas para cuidar da saúde da população e entregar literaturas. Muito bom, né? A palavra de Deus sempre é boa na vida da gente, né? O presente desse é muito bom. A gente fica triste, esse lema de Deus se alegra, né? Nosso lema ao sair aqui era de casa em casa até a última casa. O objetivo é o quê? É todos nós unidos no projeto. Você com o seu dom, você tem o seu talento, você tem como desenvolvê-lo e nada mais simples do que a pena de se chegar na casa de alguém, entregar o material, em algumas casas podemos orar com eles, deixar ali a palavra de Deus para confortar a vida deles. Colégio escolhido e salas distribuídas, a mais cheia era das mulheres que estavam colocando em prática as suas habilidades. E para as crianças, um cantinho especial. Enquanto algumas estavam com atividades ao ar livre, outras queriam ter um sorriso mais saudável. Nós estamos fazendo a evidenciação da placa bacteriana, nós damos uma pastilhazinha para eles, e nessa pastilha eles chegam a pigmentar onde tem placa bacteriana, onde tem a sujeirinha. Depois nós orientamos quanto a escovação, ao uso do fio dental, alimentação. E eles vão, limpam e depois nós fazemos a aplicação de flúor. E assim segue o nosso grupo, seja por terra ou por mar, determinados a mudar o mundo, uma vida de cada vez.